Adeus você Eu hoje vou pro lado de lá Eu tô levando tudo de mim Que é pra não ter razão pra chorar Vê se te alimenta e não pensa que eu fui por não te amar Cuida do teu Pra que ninguém te jogue no chão Procure dividir-se em alguém Procure em mim qualquer confusão Levanta e te sustenta e não pensa que eu fui por não te amar Quero ver você maior Meu bem Pra que minha vida siga adiante Pra que minha vida siga adiante Adeus você Não venha mais me negar se a... Teu choro não me faz desistir Teu riso não me faz reclinar Acalma essa tormenta e se aguenta que eu vou O meu lugar é bom Às vezes se perder Sem ter por que sem ter razão É um dom É um dom saber envaidecer Pra que minha vida siga adiante Pra que minha vida siga adiante Pra que minha vida siga adiante